Então me explica isso aqui, quem te dá amor e carinho, você vira, então veja aí, mas é aí que tá exatamente o barato do mundo, o problema do mundo, e é só você abrir o olho que você cura, 99 pessoas te dão amor e carinho e você ignora, a pessoa que te trata como bosta, você dá atenção, cê é burro pra c****** dentro de...